Fala galera, beleza? Pessoal, já começa o vídeo deixando um like no vídeo, se inscrevendo no canal e seguindo no Instagram Sami Underline Fatal. Pra quem viu meu vídeo anterior, liberou mais 12, mano, aqui no servidor. Muita gente já colocou mais 12, alguns full 12, porque eles já tinham pedra guardadas. E eu falhei o mais 11, mano, então eu fiquei pra trás. O que eu fiz? Acabou de liberar umas missões aqui de recarga, então eu fiz uma recarga de 13k e 500 pra conseguir liberar esses prêmios aqui. Pegamos bastante prêmio aqui agora. E vamos fazer um consumo também de 8k, pra gente conseguir pegar mais prêmios ali, beleza? Então vamos coletar tudo isso daqui, aproveitar que composição a gente tava precisando também. Então já quebra um pouco o nosso galho e a gente vai abrir outro orifício, se eu não me engano, cara. A gente não vai ter como pegar, né? Mas vai abrir outro orifício. Então vamos aqui no shopping ver o que a gente pode fazer com 8k de cupom. Ele acabou de colocar essas missões, cara. Se eu soubesse antes, a gente talvez não teria falhado, né? Mas de boas. Uma galera falou sobre o jarro, se o jarro vale a pena tá pegando. Cara, vamos gastar 8k fazendo esse teste agora? É... tem que comprar o martelo, né? E a gente já abre tudo agora, na real. Vamos lá, então. Eu vou comprar... Quantos jarros tem que comprar? Um só dá. Será? E daí a gente vai comprando o martelo? Vamos ver se é isso mesmo. Fechou. Deixa eu ver se tem espaço aqui pra poder pegar os prêmios. Tem espaço sim, mano. Tá de boas. Porque daí tem outra missão aqui, ó. Que é de consumo. E a gente consumindo 8k, a gente ganha mais 3 nível 5. Mais um monte de romance. E 70 brox e um monte de cartinha. Então vai ajudar bastante aqui na nossa conta. Sendo que a gente já ganhou um super dano 3, né? E eu vou guardar ele pra gente colocar no mais 12 quando a gente tiver. Aqui eu tenho algum dano 3? Tenho um dano 3. Então... Dá pra tá guardando. Beleza. Vamos abrir aqui rapidão só pra comprar os... Os martelo. Então tá pra pagar 0. Ué. Eu acho que não tem jarro aqui ainda, então, mano. Então vamos pensar outra coisa pra gente gastar 8k. Deixa eu ver aqui. Tem que ser daqui, né? Recomendado, pelo menos. Pô, eu comprei um ternão ali, velho. A gente podia... Que droga, né? Se eu soubesse... Deixa eu ver alguma coisa da hora pra gente fazer aqui. Perala de ataque. 1 a 15. Isso iria do 1 ao 4, né? Será que tem atributo? Não. Eu vou comprar... Não, essa aqui não vale a pena não, porque eu tenho um Super 3 já. O Super 3 tá bom demais. Ah, uma pedra de fortalecimento. 9k e 800. Pô, tá certão, hein? Caramba. Aí não vale a pena de jeito nenhum aquela coisa ali. Deixa eu ver. Pacote de cesto. Pacote de cartão. Deixa eu ver como é que é esse pacote de cartão. Não. Ah, eu já sei. Tem um bagulho que eu acho que vale a pena, porque... Pode dar XP. Deixa eu ver o que que é mesmo. É aquele da arma mais 9, né? Não sei se eu lembro. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Pacote de felicitação. Abrindo o último vídeo. Não adiantou nada. Isso daqui não precisa, porque só tem um servidor, então... Inrelevante. Deixa eu ver a promoção aqui. Nada demais, né? Também. Então, daí fica um pouco complicado, porque a gente não tem muito nem o que upar. Nem o que gastar, na verdade. Tá, vou dar uma pausa aqui, vou dar uma olhadinha e já vou. Cara, eu vou gastar em coisa que a gente vai utilizar, que é alto-falante. Então, vamos comprar... 20 unidades dessa. 5,400. E daí agora faltam... 2,300, né? Não deixa esse aqui, né? Que eu completo. Fechou. Completamos aqui, pegamos mais todos esses prêmios. E agora aqui a gente vai no consumo diário também, pega o resto dos prêmios também. Fechou. Deu pra coletar tudo certinho, a gente tinha deixado espaço ali, né? E agora não tem mais nada na mochila, então vamos lá. Eu queria já tentar o mais 11, mas a gente vai ter só 6 nível 5, então é pouca coisa. Eu acho que ainda não vale a pena. O que é que a gente pode estar fazendo aqui agora? Eu posso esperar pra amanhã, que daí eles completam mais missão, vai ter mais pedra. E daí sim consegue fazer uma evolução da hora. Então acho que eu vou esperar. Aproveitei ali a missão pra gente já fazer a recarga, né? Pra não deixar pra depois. A gente tá quase fazendo outro romance, mas 3, cara, por causa dessas missões. Se duvidar, acho que dá até pra fazer, vamos ver. Não romance, não dá ainda. Mas vamos dar um up nas pedras, né? Nas nossas cartinhas, na real. A gente vai conseguir abrir outro slot, porque a gente vai ter 3 nível 20. Essa aqui vai até o par 21, na verdade. O bom dessas missões de cartinha, cara, é que a gente não precisa ficar gastando com cartinha, porque é chato demais. Então a gente já vem aqui praticamente pronto pra gente, né? Não se esquece, cara, de deixar o like e se inscrever no canal, que ajuda bastante, beleza? Vamos lá. Esse aqui já upamos pra 21. Esse aqui a gente vai upar pra 20 e provavelmente pra 21 também, né? Mas é assim que upar pra 20 aqui a gente já coloca o outro slot. Só que a gente não tem nem outra cartinha upada, né? É só essas aqui mesmo, deixa eu ver. Dá um, dá um, dá dois. Vou colocar essa daqui então. Beleza, colocamos mais uma aqui, então liberamos tudo de cartinha. Mas ainda não vai aumentar nada de FC, né? Se vier outra cartinha de arma e etc, aí vai valer a pena pra gente. Mas por enquanto ainda não. Eles estão fazendo, cara, tipo, gradativamente as liberações das coisas, né? É bom que não enjoa e, tipo, a galera não fica muito distante um do outro. Isso é muito bacana. Tipo, se ele liberasse tudo já, a galera que tem muito cupom ia colocar tudo rapidão. Enquanto os caras que não tem ia ficar pra trás, né? Então isso ia ser bem chato pra todo mundo. Mas eles estão fazendo de uma forma inteligente. Isso é legal. Tá, esse aqui eu acho que vai conseguir pra nível 22. E vai ser a carta mais evoluída que a gente tem. E ela dá um atributo da hora já, olha só. 33, 28, 28 e 28, mano. Pra você ter uma ideia do quanto que ela é boa, essas cartinhas assim, quando você vai upando. Essa daqui tem mais atributo do que o Eternidade mais 2 que eu tô usando. Que ela é full 29. Então dá pra ter uma noção de que é uma joia, mano, que a gente tá usando aqui. Bem bacana. Beleza. Isso, o resto eu vou guardar pra depois. Aí amanhã eu volto aqui e a gente continua fazendo as coisas. Porque tem até então 6 nível 5. Eu vou juntar até amanhã. A gente vai conseguir pelo menos umas 8 nível 5, 9. E daí a gente já tenta de novo esse mais 11 que vai sair. Vamos abrir essas moedas pra ver se vem alguma coisa de bom. Só a composição. Se você for assim vai vir bom demais. Nossa, mano. Vem com composição pra caramba. Você só vai assistir aberto antes. Dá pra gente dar umas... Uma girada numa lasa, né? Deixa eu ver se tem alguma lasa boa aqui pra gente abrir. Esse aqui não. Eu foco sempre no que tem em fortuna e romance. Porque é as coisas que vem, né? Eu vou até abrir esse aqui. Mas eu vou dar um pause. Quando tiver tudo aberto eu volto pra vocês. Galera, voltei aqui. Eu fui tomar um banho. Então, os prêmios aqui não foram tão bons. Mas a gente pegou um amor eterno. Então isso já é bom pra gente. Porque é uma lasa de graça. Eu vou dar um pause aqui. Daí amanhã eu já volto com mais coisa. Pra gente conseguir tentar esse mais 11, beleza? Valeu, tamo junto. Já voltamos aí. Fala, galera. Beleza? Pessoal, eu queria fazer um vídeo hoje bem mais top do que vai ser. Mas o próximo vai ser muito, muito foda. Eu não vou tentar fazer esse mais 11 agora. Porque eu tenho 6 nível 5. E chegou umas missões de recarga muito top. Mas como eu já coloquei ontem. Então eu vou colocar no próximo vídeo uma recarga completa. E daí vai vir prêmio demais, demais, demais. Então assim, esse vídeo eu vou fazer o quê? Eu vou tentar abrir uns malasas aqui. Primeiro eu vou... Eu vou renovar essa coisa aqui, né? Eu não posso renovar esse item. Meu Deus do céu, fodeu. Puta... Nem posso xingar, mano. Mano do céu. Mano. Mano, o que aconteceu? Senhor do céu. Gente do céu. Deus. Ó, Deus. Que... Meu Deus. E agora, velho? Que eu não sabia que esse bagulho não dá pra renovar. Meu Deus. Eu vou pegar um chapéuzinho bosta aqui. Só pra ver se eu consigo... Mano. Eu não fazia... Ideia, velho. Que esse negócio dá pra renovar. Ou não dá. Ah, dá pra transferir aqui. Então tá de boas. Tá. Eu vou abrir uns malasas e ver se vem uns malasas top. Os melhores malasas eu deixo gravado pra vocês aí, beleza? E se eu conseguir, eu quero fazer um GVG, mano. Que eu nunca fiz GVG aqui no servidor. Não pra gravar, eu tô falando, tá ligado? Eu queria fazer pra gravar. E daí é da hora também. Então eu vou começar aqui a brusa malasas. Mas como é chata aquela parte lá, eu vou deixar uns malasas bem top. Quando vier uma malasas top, eu mostro só os prêmios pra você. Que daí vai ser tranquilo pra vocês aí, beleza? Já voltei. Galera, voltei aqui, ó. A gente já pegou um Super Ventosa, que é bom pra caramba. Isso aqui, tipo, é muito broco, mas pra gente não compensa ainda. E pegamos o Amor Eterno. O Amor Eterno também é muito bom. A gente vai fazer mais um daqui a pouco. Eu quero ver o que vem no último. Eu acho que pegou o Super Vento que apareceu aqui. Vento? A galera falou antes do vídeo. Meu, onde você clicava vinha. Mas é porque eu já vi o prêmio aqui embaixo, tá ligado? E daí eu já clicava. Galera, chegou umas missões que tem que fazer 600 e poucos bagulho. Eu já falo pra vocês sobre isso. Essas super armas que eu tô pegando, eu vou sortear pra vocês, tá? Ao vivo, nos próximos vídeos. Porque tem bastante lá no depósito também, né? Bastante, não. Tem umas duas, eu acho. E daí eu vou deixar pra sortear pra vocês. Não se preocupem que isso é de vocês, mano. Então, eu queria falar um negócio aqui das novas missões que vieram. Caraca! Que baú é esse, mano? Tipo, tem muito prêmio ruim, mas também tem uns prêmio top. Que eu acho que eu vou pegar um... Um Vênus mais três, hein? Será? Tá, vamos lá. O pessoal tá reclamando que tem muita coisa pra fazer nas missões. E é coisa chata. Tipo, ah, muita instância e tal. Galera, conversando com o dono e tal, ele me falou umas coisas que realmente é verdade. Tipo assim, velho. Se der muito prêmio bom, muito fácil pra galera, enjoa. E tipo, o cara vai ter muita coisa forte, muito rápido. Então, não tem lógica. Deixar umas... E tipo assim, a missão não é pra ser completada em um dia. É pra ser completada em um mês. Então, você não precisa fazer tudo de vez. É que a gente é muito apressado, né? Só que na real é missão de longo prazo. Então, meu, tenha paciência que uma hora vai, tá ligado? Não é tipo, no mesmo dia ou depois, no próximo dia, eu vou pegar e completar a missão. Então, assim, mano. Os prêmios que dão é tipo, é Vênus mais três. É coisa que, tipo, você não consegue sim dar cupom. Então, ele dá esse prêmio de graça, mas o cara realmente tem que ralar pra conseguir, né? Não é fácil assim. Então, tipo, eu acho que é... Tem muita lógica que eles fazem. Porque se eles lançassem tudo de vez assim, aí fica meio sem graça. Uma coisa que eu elogio até hoje, mano, é o fato deles não liberar mais 12 direto. É ter colocado mais 9, depois mais 10, depois mais 12. Porque os caras ficam mais juntos ali. Do que, imagina, liberar mais 12, o cara já é full 12, enquanto o cara nem conseguiu mais 10 ainda. O cara vai lá e para de jogar, né? Então, para animar realmente, essa coisa é bem bacana, mano. Eu curti muito as coisas que eles estão fazendo. Então, assim, ó. Esse jogo está sendo bem inteligente. Então, dê valor, mano. Porque não é qualquer jogo que é inteligente dessa forma assim, não. Então, eu curti bastante as ideias que eles estão fazendo, mano. Vamos ver aí para frente se vai ter alguma bosta que eles vão fazer. Ou se vai continuar no alto nível, né? Para mim, está sendo alto nível, cara. Eu estou curtindo bastante jogar esse jogo. Se você não cria uma conta ainda, mano. Cria que vale a pena pra caramba, na moral. Esse Detanque One está me surpreendendo. Cara, agora não tem para ele correr, velho. Ou é esse XP ou é para mim bom. Anel com asas. Meu, anel com asas mais 3, eu acho. Esse mais 5, acho que não vai dar, não. Se desse esse mais 5, acho que eu usava, mano. Não. Eu acho que não. Eu usava porque ele é melhor do que eu vendo mais 3. Não é melhor do que o mais 4, né? Mas o que o mais 3 ele é. Vai vir esse asas mais 3 de boa. Mas agora vai ter um prêmio ruim, que é tipo esse XP. Ou é roupinha, ou super, ou então o anel bom, mano. Não tem nem para onde correr. Essas roupinhas, tipo, é full 20, tá ligado? Então não é tão ruim assim, não. Ó, não veio nada, então vai ser ou XP ou roupinha. Eu acho que vai ser o XP aqui agora. E na última a gente vai ter que ver que prêmio que vai vir, né? Meu, o problema é que se parar aqui, ó, tipo, vai vir o Vênus ou alguma coisa fodástica, mano. Chamas mais 4, asas mais 5, então é muita coisa boa. Mas eu acho que vai ser roupinha. E se vir a roupinha agora, lascou, porque o próximo vai ser XP. Vou ter nem esperança, porque é XP certeza. É, isso aqui é meio roubadinho, mas se vir uma coisa boa, mano, pra gente é top. Porque tá sendo de graça, né? Cada missão, cada recado que a gente faz, a gente vai ganhando, ó. Ganhou o vento. Mais uma super pra sortear pra vocês. Vocês que tem que gostar disso daí, ó. Criei uma conta que, quem sabe, se não ganha uma super arma, né? Ou um VIP, etc. Pode ser bastante coisa que eu posso fazer pra vocês, mano. Beleza, é essa super aqui, então, né? Pra finalizar, ganhamos mais uma super. Eu vou dar um pause. No próximo, eu vou deixar só a última. A última pra ter uma surpresinha, né? Vai que tem alguma coisa boa. Então eu já voltei pra vocês. Aguenta aí. Galera, eu decidi esse aqui, ó, porque tem prêmios que podem realmente vir. Que é Romance mais dois, que é Fortuna mais dois e Vênus mais dois. Coisa que eu preciso e que não é tão difícil de vir. Então, por isso que vale a pena. É melhor do que ir num que tem, tipo, passear tudo mais quatro, mais cinco. Que não vai vir. Do que pegar uma coisinha que possa vir aqui, né? Então, vou dar um pause e vou esperar até o finalzinho e eu já volto aí. Com certeza, algum deles eu acho que eu peço. Galera, voltei aqui. Eu acho que vou ganhar outro vento, mano. Pô, mas só vem essa merda também, cacete. Eu querendo alguma coisa boa, veio bastante roupinha. Veio duas roupinhas, uma agilidade e outro Deus, mano. Meu Deus do céu. Também tá louco, né? Só essa super, mano. Vou dar um pause e tentar abrir mais um. Daí eu vejo se vale a pena ou não se continuar. Beleza? Já volto aí. Galera, voltei aqui. Tá, o que que vai acontecer? Acho que eu vou pegar esse... Não, peguei o bagulho lá. Então, eu posso pegar esse AXP no final. Eu escolhi esse Malásia porque tem muita joia e pouca super. Porque eu cansei de pegar super, né? Podia vir um Vênus mais três e um Romance mais três, né? E vai que vem alguma coisa mais cinco aqui. Ia ser top demais. Só que, infelizmente, não vai vir nada, né? Agora eu vou pegar esse AXP porque esse aqui é tudo manjado, né? Então, eu vou fechar por aqui, mano. Não vale mais a pena gastar em Malásia. Hoje o dia não tá bom. Cara, mas assim, eu espero que vocês tenham gostado porque eu ia fazer mais coisa, mano. Mas eu prefiro... Ah, não. É roupinha. Eu prefiro juntar pro próximo vídeo vai ser o vídeo, mano. Se vocês verem a promoção de recarga, eu nem vou mostrar. Amanhã vai ter outro vídeo e vai ser o vídeo épico, beleza? Então, assim, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Eu tô me esforçando o máximo pra fazer vídeo diariamente, mano. pra vocês terem vídeo com qualidade todos os dias. Então, me dá um apoio aí, mano. Acompanha meu canal direto. Sempre entra lá porque às vezes não chega notificação, né? Então, sempre entra lá, acompanha a gente que vai ter coisa bacana pra vocês, beleza? É isso aí. Deixa o like. Valeu.